Mauri, como é que funciona a questão de nota fiscal no SEASA? Como é que funciona a questão de pagamento e recebimento? Como são essas negociações lá dentro do SEASA? Então eu vou te explicar aqui. Você que está querendo ir para lá, então você já não vai mais com essa dúvida. Cara, pensa o seguinte. Se você for para o SEASA e quiser uma nota fiscal de um produtor rural que está vendendo o seu produto na pedra, imagina que você está comprando dele para colocar no seu hot fruit ou colocar no seu restaurante. Se você estiver comprando dele e precisa de uma nota fiscal, é incomum ele te dar a nota fiscal. Porque para isso ele vai precisar ter um acesso à internet, vai precisar ter acesso ao login e à senha dele. Na maioria das vezes, como é que funciona, cara? Ele tem uma outra pessoa, um escritório que tira essas notas fiscais para ele. Então você leva a mercadoria e aí se você realmente precisar da nota fiscal, o que não é algo comum de se pedir em nota fiscal, ele te envia essa nota fiscal por e-mail quando ele conseguir tirar. No final da tarde, no outro dia, enfim, quando ele conseguir tirar. Agora, os atacadistas, é mais fácil de você conseguir, porque geralmente os caras funcionam com um escritorinho lá na hora, certo? Principalmente em SEASAs um pouco maiores. No meu SEASA aqui, por exemplo, eles têm lá um escritorinho, computador e tal, se você precisar da nota fiscal, eles já te soltam documentado, vamos dizer assim, certo? Mas em SEASA menor, vai acontecer do mesmo jeito. Você vai levar a mercadoria e aí se você realmente precisar da nota, ele vai te mandar essa nota fiscal por e-mail. Negociação, como é que funciona o pagamento, o recebimento? Você vai comprar a primeira vez no SEASA, cara? É a vista, é Pix. Faz ó, faz o Pix. As suas primeiras aparições no SEASA, soa estranho para os compradores, né? Você não é um ser do meio ali. Então, como eu não te conheço, eu não te dou crédito. O crédito vai se conquistando com o tempo de negociação. É assim que funciona. Simples assim, certo? Então, no começo você vai pagar a vista, tá? Então, se você estiver levando o seu hortifrute, você já tem que se preparar para um caixa, porque você vai, você vai, geralmente duas vezes por semana, se for um hortifrute, se for um supermercado pequeno, duas vezes por semana, no mínimo, você vai ter que ir lá. Então, duas vezes por semana, você vai ter uma grana, vai ter que ter uma grana ali para fazer esse giro no seu hortifrute, certo? Então, a negociação no SEASA funciona assim. Para você que está querendo comprar, é marinheiro de primeira viagem. Então, essa dúvida aí você já não tem mais. Se você vai conseguir nota fiscal, sim, depende, certo? E se você vai conseguir pagar no prazo, provavelmente no começo não, mas com o tempo, com a confiança gerada ali entre você e o vendedor da mercadoria, com certeza você vai conseguir um prazinho, geralmente de um SEASA para o outro. Começa assim, né? 15 dias, junta a notinha da semana, paga na outra semana. Mais ou menos são essas negociações mais típicas que acontecem no SEASA. Beleza, galera? Tamo junto!